E o negócio é o seguinte mano, tamo aqui de frente pro dojão né, hoje é o dia que eu vou montar esse carro todinho, vou deixar ele zeradão Cara, até que visualmente assim, olhando pra lata dele, ele tá bem íntegro né, pelo menos ele não tem nenhuma batida cara, ele é só um carro abandonado mesmo, que tem alguns podres, olha só Padrão né fi, nossa não tem alguns não, ele tem muitos, olha só, vai ter que trocar aqui dentro, vai ter que trocar ali embaixo, o diferencial dele tá podre também, tá todo zoado É um carro abandonado no tempo né, então, será que eu consigo empurrar ele? Consigo né, que o pai aqui é bodybuilder, vamos empurrar ele ali Sabe que carro que esse aqui parece mano, é daquele filme, como é que é o nome daquele filme que tem uma bandeira da Inglaterra no teto velho Os gatões, é o Dr. Lee mano, é esse mesmo velho, pois é cara, igualzinho mano, só vai faltar a bandeira em cima, deixa eu ver, a cor dele é um laranjazão brabo mesmo A gente vai lavar ele agora aqui e vai ver, vai revelar a cor real dele né, porque aqui ele tá sujo, vamos ver Olha só mano, é o Dr. Lee literalmente velho, que top hein, muito louco mano Eu comprei esse carro aqui velho, porque eu achei ele diferenciado tá ligado, dos outros dojão Geralmente os dojão vem com o motor V8, mas mano o motor V8 dos dojão não é laranja igual esse aqui não velho Esse motor, eu acho que ele já é um motor mais top tá ligado, um motor mais cabuloso E o bloco dele pelo que eu tô vendo aqui tá bom hein, tem pistão bom também, tem pistão zoado Acabar de lavar o brabo aí né, carro grande hein mano, chega demora pra lavar o outro lá O pivete foi ligeiro, duas passadas de mangueira já lavou o bicho Beleza, então o nosso dojão tá lavado, tá bonito e mano enquanto eu lavava esse carro Eu percebi umas coisas que me deixou meio triste né cara nele, porque a situação não tá tão boa não mano Dá uma olhada aqui na frente dele, olha só aonde que tá podre velho Cara, o carro não tem nenhuma massa da lata dele, é íntegra, eu acho que não vai usar nenhuma massa Mas mano, o que tem de podre nesse carro aqui, não tá escrito mano, é muita coisa O carro é a podridão ambulante velho Então vamos começar aqui fazendo o seguinte, vamos começar diferente nesse carro né Geralmente eu começo já cortando, mas esse daqui eu vou começar tirando podre mesmo Os podre que dá pra tirar eu vou arrancar fora Então deixa eu já arrancar esse forro de porta aqui né, pra gente poder ver a porta beleza Arrancar o outro lado aqui também Cacete mano, que agonia disso cara, vai pegar na porta e vai ficar fechando Ó esse aqui tá zero, esse aqui tá zoado né, queria que os dois tivessem zero pra eu deixar esse azul Gostei do interior azul, mas nós vamos ter que acabar trocando é tudo Cadê mano, pegar nosso disco aqui de desbaste E vamos desbastar o carro inteiro Começar por essa lateral aqui né velho Vamos tirar tudo mano, é isso cara, vamos lixar tudo Isso aqui, isso aqui na verdade tá começando a apodrecer a lata né Quando apodrece de verdade mesmo acontece isso aqui ó, abre o buraco Quando tá começando a apodrecer mano, ela dá essa camada de ferruz Que a gente praticamente só dá uma lixada né velho Aí depois já fica, já fica lisa a lata né, já fica top aí pra poder receber a preparação da pintura Bora ferruz, some, o fio que você vai sumir agora Valeu, é isso aí, a lateral aqui tá top então né, vamos fazer essa caixa de ar Será que eu vou ter que tirar ela pra fazer mano, caixa de ar é um negócio paieira velho Geralmente não dá pra fazer ela sem tirar hein Olha lá, já tô ciente que eu vou ter que tirar, então eu vou pular pro capu Beleza ó, quando some o podrão é porque saiu tudo Paralama aqui Também ficou top Esse aqui, esse aqui tá zero hein, esse aqui não tem nada Da hora Tá, vamos fazer a porta aqui então Também já foi A parte de fora, a parte de dentro Já foi também Essa daqui tá de boas Essa daqui tá de boas Tá, e tem podre aqui Fechou Tampa traseira Fechou Espreco aqui Olha lá ó, aqui tá tendo Tá sendo difícil aqui ó A lixação Deixa eu fazer aqui atrás A gente vê se resolve Ih mano ó, já tamo vendo um BO aqui Eu acho que esse aqui vai ser igual a caixa de ar Eu vou ter que cortar também pra poder fazer o O lixamento ó Porque olha só Se você olhar bem também ó Tem por dentro Opa, consegui aqui a visão Mas veja bem ó Ainda tem tudo em cinto de podre Boa, mas que raiva hein mano Tá bom Tirei todos os podres que eu conseguia ver aqui desse carro então né Só faltou a caixa de ar e aquele bagulho lá atrás Então agora mano, eu vou pegar o disco de corte aqui E vou cortar A caixa de ar e aquele bagulho lá de trás mano É isso mesmo que eu vou fazer Cadê? Vamos mandar aqui Cortar a caixa de ar fora Será que já cai? Ah, vamos mandar logo cortar esse Essa podridão aqui atrás Deus me livre mano Acabou até o disco aqui já Nem tem mais Hum, pra cortar essa caixa de ar Eu vou ter que cortar aqui também né Hum, tem aqui Bora minha filha Faça o favor de sair aí né Desse jeito complica a vida do mecânico né mano Bagulho Ah, saiu Pode crer Olha lá ó Podre escondido Deixa eu ver se eu consigo tirar agora Aí Era só isso que faltava mano Beleza Só que não né Porque tem um aqui também ó Pronto Deixa eu logo tentar cortar o outro lado Aqui pô Pronto Agora ela sai Maravilha Cadê o podrão dela Ai Ai essa daqui não tem podrão Ah não véi Aí trollou né Mas tudo bem A gente ia ter que cortar o negócio aqui mesmo Então Meio que saiu quase Elas por elas Vamos cortar tudo aqui então ó Corta aqui Corta aqui Aí corta aqui também Olha lá Já saiu a parte de baixo do carro Maravilha ó Tá Poxa Mano esse carro vai abrir no meio véi Pelo menos a longarina aqui A estrutura do carro tá boa né Nossa que câmbio é esse fi Tá poxa Bom agora deixa eu dar uma olhada aqui nessa lateralzinha Essa daqui tá zera né Mas a do lado de cá Não Corta aqui Será que cai agora? Não Corta aqui E ali também Isso aí é louco mano Essa lateralzinha aqui Tá difícil viu Vamos dar uma olhada ali no porta-mala Porque parece que essa lateral Ela se estende por tudo aqui ó Pior que não Teoricamente aqui era pra ela já ter caído Hum achei Pronto agora ele vai cair Bom já caiu Que eu nem sei pra onde foi Olha ele aqui Tá top Vamos ver mano O que mais tem podre nesse carro Nada né Tá tudo top aqui Vou fazer assim Já vou soldar essas caixas de ar aqui Que eu não vou mais mexer com elas Que a gente já fica livre disso daí Colocar o eletrodozinho Brabo Maravilha Aí mano Tá beleza Esse lado aqui já foi Vamos já colocar o outro também Acabou o eletrodo Oi tem a soldinha escondida aqui Aí Beleza E mano Essa suspensão vai parafusado na longarina do carro Será? Deixa eu ver mano Tentar levantar ele de alguma forma aqui Que eu já tenho que tirar esse diferencial né mano Era uma boa Tá o que eu não tô contando é que o carro não tem assoalho né Tentar botar aqui na longarina então Nossa senhora mano Usar macaco aqui é terrível viu Olha só É parafusado Na longarina mesmo mano É isso aí Mas não tá tudo ruim não cara É só o facão aqui que tá ruim É enfim Vamos consertar os podres Painel interno RR Chão M né Sei lá o que que é isso Qual que é o nome desse carro mesmo É o É o Chad né Vamos ver Chad Chão M Painel interno RR Vamos pôr aqui Já vamos soldar ele Esse bagulho de solda aqui Acaba muito rápido Tu é doido Cadê já Vamos pôr o painel também aqui Olha lá Já acabou de novo Bom maravilha Acho que aqui não tem mais nada pra soldar não Tá tudo soldado já Vou dar uma olhada por baixo aqui Uma coisa Tô vendo nada não Bom vamos Nossa senhora Vamos meter a lixadeira aqui na frente agora né Tava nem Tava até me esquecendo já Dessa parte da frente aqui O negócio aqui tá feio mano Ó O disco já foi pro saco de novo Será que já cai? Caiu Top que vem com tudo né E aqui é a chave de fenda Ô louco mano É isso Suporte do radiador o nome Achei Pronto Coisa linda mano Vou meter a solda aqui já Acabou Ô carniça Belezinha 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 Olha aqui se não tem um princípio de podre Bem aqui ó Mas pouca coisa mano Na verdade acho que não era nem podre Acho que era sujeira mesmo Sabia? Mas tá bom A gente vai pintar mesmo Já lixei Tá e agora falta só essa Frente aqui Que frente bonita hein Pronto mano É isso aí Pô e vai pra um carro de ferro velho Eu vou te falar mano Esse carro tá até inteirão Tá bem da hora Agora que a gente arrumou toda a lata dele aí né Vamos começar a mexer Na suspensão Colocar mais um macaco aqui do lado Só pra Suspender mais ele Beleza Vamos ajeitar a suspensão traseira E logo em seguida a gente ajeita a suspensão dianteira né Vamos fazer uma coisa de cada vez Pra não ficar perdido Aqui então a gente vai tirar esse amortecedor aqui que tá ruim A gente vai tirar esses feixes de mola Olha só que horrível Tá vamos arrancar também a pinça de freio aqui que tá ruim Nossa o disco também morreu né Opa e olha só A galera da live falou e é verdade Tem um podre debaixo do porta malas bem aqui Bem escondido Ai ai viu mano Quando você pensa que acabou os podres não acabou ainda não véi E aí essa pinça aqui Não vai sair não Tirar esse cabinho aqui que ela sai Pronto Ponta de eixo ali também é outro que se recusa Cê é louco fi Se de um lado a pinça tava ruim Do outro lado nem pinça tem mais Sabe o que que é esse carro aqui mano O cara usou 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 Até acabar com o carro E aí depois ele abandonou ele véi Ele é um cara que não fazia manutenção Só usava o carro mesmo na doida E o resultado foi esse Solta esse diferencial aqui Beleza Mano essa ponta de eixo não tá saindo Por que velho Eu não tô entendendo o motivo dela não sair daqui Ah tem um parafuso ali ó Pronto é isso Então tá né Vamos ver então o que a gente tem que comprar Ponta de eixo Ah esse feixe de mola tá estranho né Dois feixe de mola Mas calma aí Antes de comprar essas coisas eu tenho que Sei lá mano Eu tenho que dar um jeito aqui nesse podre né Como é que eu vou fazer aqui velho Será que eu vou ter que arrancar o asfalho traseiro inteiro Eu vou arrancar a traseira dele aqui E vou ver o que que eu faço Oh Na verdade É só isso aqui mesmo que tá podre ó É só essa beiradinha velho Que dá vontade de deixar até sem Melhor não né Deve servir pra alguma coisa isso Ao meu ver Que é só um ganchinho que tem Não tem nada demais Ah lá Negócio estranho Beleza Tá ok Então voltando aqui a suspensão Deixa eu ver Será que não tem uma suspensão rebaixada pra ele não mano Será que vai ter que ser altão mesmo Ah Tem sim mano ó Folhagem low É isso aí O que mantém esse carro É No chão né Tipo as molas dele É essas paradas aqui ó Esses facão aqui de caminhonete E Essa barra de torção aqui ó Pra frente Já comprei duas aqui logo Diferencial dele Eu vou comprar aqui o soldado né mano Porque sabe como é que é E o que mais Tem que comprar Amortecedor traseiro Deixa eu ver se ele tem algum Que presta Ele só tinha um Era só de um lado Então são dois E também Tem que comprar freio aqui né mano Ah lá Disco de freio traseiro Pinta traseira Tem as pastilhas também Ah bora montar a suspensão Ó Caramba hein Já deu pra ver Que ficou mais baixo o carro né Tipo já subiu aqui o O diferencial Olha a diferença Tu é doido Vou colocar do outro lado também Agora eu fiquei grilado Até de ficar muito baixo né Mas não Acho que vai ficar da hora Vai ficar louco Hum Tem que comprar também Esse aqui ó Ponta de eixo Tá vamos lá Disco de freio Dos dois lados Deixa eu já montar aqui as pinças Ih caralho Tem que ser É essa caixa aqui ó Apesar de que parece ser igual né Mas não deve ser não Não é igual sim Mesma pinça do outro lá Massa Esse aqui ainda tá bom Vou botar ele mesmo É mas não posso dizer o mesmo Da linha do freio né véi Toda zoada Vambora pro amortecedor Ih olha aí mano A amortecedor do outro lado Tá aqui véi Eu achei que ele não tava Mas ele tá aí Firme e forte A suspensão traseira Eu acho que eu terminei De montar véi Vou até colocar a roda aqui Espero não ter esquecido nada Ah deixa eu comprar Logo a linha de freio Pra não ter BO Vamos deixar ela aqui Instalada né Com as mangueirinhas Tudo Porque freio É um treco importante mano É isso Esse negócio de freio Esse aqui tá bom ainda Vou usar ele mesmo Bom e tem uma coisa Que não faz parte da suspensão Mas já é aqui na traseira Vamos colocar logo O diferencial dele Será que foi todos? Creio que sim né Que que é isso Zoado que tá passando aqui mano Tá me parecendo Ser a linha de combustível Mas isso eu vou deixar Pra mexer depois Quando tiver mexendo no motor né Bora colocar a roda E aqui atrás Podemos dizer Que tá finalizado né Vamos até baixar o macaco aqui Que eu vou passar Esse macaco lá pra frente Mano e se liga na altura Veja só como ficou baixo hein Ficou engolindo o pneu aqui Também Que pneuzão né Bora ver aqui Como é que dá essa suspensão Olha lá O disco de freio Já caiu no chão Parece que tá bom Esse disco de freio mano Ele tá até bem grosso Deixa eu ver do outro lado Mano o disco de freio Aqui tá zerado hein Mas ó Que estranho véi Parece que tem coisa faltando aqui O treco tá voando véi Olha lá Você tá doido mano Tá faltando um monte de coisa Deixa eu desmontar isso aqui Só por Deus viu Até que aqui tá bom Mas a pastilha tá acabando ó Como será que tira uma pastilha véi Será que é com aquela chave especial Eu não sei que eu sempre compro A pinça sem pastilha Não é com ela mesmo Vixe Essa pinça aqui Já não posso dizer o mesmo Sobre ela né véi Ela tá zoadaça Porém a pastilha dela Tá zerada mano Só que eu vou jogar fora Mesmo assim véi Não vou usar a pastilha usada Nesse carro não Já não basta o pivete lá Que eu usei uma pastilha usada Ai ai fi Coisa de louco Aqui ó E vamos tirar essas coisas Que tão zoada daqui Esse braço mesmo aqui Que por incrível que pareça Eu uso encolhedor de mola Pra tirar Eu sofri véi Pra poder restaurar um dodge Com isso aqui Ah na verdade é com isso que tira Nada a ver com encolhedor de mola Do outro lado aqui também Tá bem zoado Tá ok E mano Essa balança aqui Vai sair fora Porém esse treco aqui Tá bom ainda Que eu nem sei o que que é isso Do outro lado parece que não tem A tal da haste de apoio É e vamos comprar as coisas aqui Deixa eu ver A manga de eixo da frente Do lado direito tá boa Vai ter que comprar só uma Do outro lado Vai ser só a FE Porém os braços de controle Aqui tá tudo zoado Vamos comprar os dois Braço de controle superior também Os dois são iguais Aí tem uma haste de apoio É um desse Creio eu Não sei se são dois Vamos montando lá A gente vai vendo Se vai precisar de alguma coisa a mais Agora sim mano Agora tem Uma suspensão Tá recebendo uma suspensão digna né véi A frente do carro Tava derrubada no chão Tinha mais nada Olha lá ó Manga de eixo agora Tá no seu devido lugar É mano Eu vou ter que comprar Outro negócio Desse aqui ó Tá mas vamos vir aqui Com esse treco Que é o que suspende Isso aqui é tipo A mola do carro mano Eu fico de cara Com a suspensão desse carro Eu não entendi Como é que ela funciona não Esse dojão americano Que usa suspensão de caminhonete É muito estranho O bagulho é esquisito demais Deixa eu pôr essa haste de apoio também Acho que ela vai aqui assim ó Muito viajada Essa haste de apoio aqui mano Dá mó insegurança De olhar pra isso Parece que é tipo Uma gambiarra Tá ligado É muito estranho Deixa eu ver a caixa de direção dele Como é que ela tá Assim né Essa barra aqui Não fui muito com a cara dela não Será que ela não sai? Cadê a caixa de direção Desse carro mano? Ué Acho que ele tá sem véi Olha lá Que o cano vem aqui Não liga no nada Não e esse trem aqui Não sai não véi Aí caiu Link de direção Link de direção Mano parece que tem duas caixas De direção esse trem Na verdade Ele tá sem essa E tá só com essa aqui né Que é o É não sei Deixa eu pôr essa daqui lá Olha lá Agora a coluna de direção É que ela liga em algum lugar né Tava estranho Fechou Aí vem o link de direção Cadê? Putz mano Cadê a peça que eu tirei daqui? Ah tá aqui na verdade Ela não chegou a sair Era isso aqui que eu tava dizendo Tá agora dá pra colocar isso Beleza Um lado ali tá quase 100% Mas o outro tá tipo 20% né Vamos montar aqui também Poder dar continuidade no processo Agora aqui mano Sinceramente eu vou usar o mesmo disco de freio Não vou trocar Já tá bacana Aqui já tá com o cubo O cubo também tá zero Esse disco aqui parece que tipo É revisado já mano Bicho é grossão Economizar um pouco né mano De vez em quando é bom Vamos ver que a peça tá zerada assim Não tem porque trocar A pinça frontal esquerda tá boa também Porém a direita tá ruim Então vamos comprar aqui Frontal direita O jogo de pastilhas Só o ouro O pastilha na outra aqui também Beleza E agora Mano eu acho que é isso né Tá Vamos colocar a mangueirinha do freio Essa aqui tá meio ruim Vou comprar as duas ali Beleza É isso cara Acho que já posso colocar a roda Com segurança É foda mano Toda vez que eu Eu monto a suspensão do carro assim Eu fico com uma dúvida assim Tipo achando que ainda falta alguma coisa Que eu vou montar e vai ficar faltando alguma coisa Sempre fica esse pensamento Tá vendo ó Acabou de faltar isso aqui ó Essa barrinha ó Pronto Acho que agora não falta mais nada não Tá beleza Vamos jogar no chão Ô louco hein mano Calma aí Deixa eu encher esses pneus Um pouco Esse aqui tá bom Também tá bom Na real que é só esse Que tá vazio Pode crer mano Ficou rebaixado hein mano Olha isso aqui velho Ficou muito socado o carro Na boa Tá doido mano Ficou bonito velho Ficou interessante Ficou da hora demais Eita poxa Ele tá solto né mano Eu não botei Foi o cabinho do freio de mão né Esse cabo tá bom ainda velho Não ele tá meio zoado Vou comprar um cabo novo aqui Que ele vem bem pretinho ó Colocar no freio de mão Só pra poder travar em alguma coisa né Não o carro sai andando aí E isso não pega mais Maravilha Ah é E faltou o freio de mão né Não adianta ter o cabo Se não tem o freio de mão Mano Disfarça velho O freio de mão desse carro Não é No lugar convencional O freio de mão dele É esse pezinho aqui ó E tá aqui Ô louco Eu não acredito que eu tô vendo isso não Esse carro é automático Ah não dojão Pô cara Motorzão brabo desse Com câmbio automático Mano Que tristeza hein Até desanimei aqui agora Mas relaxa Dá pra fazer swap Dá pra trocar o câmbio do carro Vou fazer o seguinte agora mano velho Pra não ficar juntando muita tralha aqui na oficina né É Eu vou dar uma Uma saída né Vou pegar meu Meu pivete ali né Pra poder levar essas coisas tudo embora mano Vou jogar tudo fora Cadê Dentro do carro aqui Eu só vou deixar um banco Pô meu banco também tá zoado Ai que se dane Vai tudo pro lixo Vou juntar tudo aqui né Deixar aqui no canto Acho que é Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo do carro Tem não mano Tem só chave Só ferramenta Porque mano Se eu ficar aqui Ó tem esse vidro aqui ó Esse vidro aqui tá bom Eu tirei ele à toa É Tá muito bonito Tá muito encaixado aqui não velho Mas Eu acho que ele tá bom Não paguei nem parafusar aqui Ah bom Parafusou De um lado tem o parafuso Do outro não tem Enfim É isso cara É isso Vamos pegar o pivete aqui então Vamos levar essas coisas Haha O pivete é brabo demais mano Botar ele aqui na posição de ataque né Eu vou mexer de coisa Isso é louco mano Começar botando essas peças menor aqui Tá ligado Vou levar esse forro de porta aqui Eu não vou usar ele mesmo O banco eu já sei Como é que eu levo Eu boto aqui na frente ó Encaixa certinho velho Bom Vamos nessa Bora pivete O pivete acendeu a luz da bateria mano É porque o pivete ele é um carro Eita poxa Eu esqueço que eu tô Cheio de coisa E começa a correr né mano Eu nem sei se caiu alguma coisa ali No meio do caminho né Acho que não mano Só um negócio aqui Que quase me matou Ah lá Só desligar e ligar de novo A luz da bateria já apagou Chegamos aqui então No ponto de venda Vamos vender né Vamos ver quando eu vou ganhar 13 contas aí ó As partes enferrujadas Às vezes dá mais dinheiro Que coisa que tá boa ainda Tá ligado Aí mano Vendemos tudo aí Se livramos Opa Voltou um lixo aqui ó Um pastilha Pinça Pode crer Agora vamos pra casa Partiu Agora que o pivete já trabalhou né mano Vamos pôr o pivete pra dentro Vou deixar ele aqui agora Não vou botar ele mais lá pro fundo não Se bem que é melhor É melhor pra não Desbarrar coisa nele né A gente vai daqui a pouco Empurrar o carro aqui pra dentro Vai que bate nele O pivete é enjoado né mano Ele não pode tomar porrada não Tá ligado né Pronto Pois é mano velho Dojão aqui agora Tá montado Bonito Suspensão E lata né Em partes né cara Em partes Ainda falta muita coisa Ainda falta muitos acabamentos Até o limpador de para-brisa aqui Tá zoado né Mas agora eu vou colocar ele ali No elevador Que a gente vai mexer seriamente Nesse carro agora Eu vou colocar ele ali Eu vou colocar ele ali E eu vou colocar ele ali Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma